A partir de agora, quem manda nessa porra é as meninaaaaaaas! Hahahaha! Novinhaaaaaa! Cadê as loirinhas de plantão aí? Loirinhaaaaaa! Toda rosadinha! E a loirinha ta, ela ta que ta, doidinha pra, doidinha pra, e a loirinha ta, a moreninha ta, ela ta que ta, doidinha pra, doidinha pra, Agora é o seguinte, esse é o hino do solteiro, é assim ó Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada, eu vou pra cachorrada, diz! A minha namorada! Hahahaha! E não olha pro lado, quem ta passando é o bônio! A porra da fone! E não olha pro lado, quem ta passando é o bônio! Se liga assim ó! Eu duvido, tu aguentar uma dessas! Hahahaha! Quem quer em mim perereca? Hahahaha! Novinho! Alucin de mania! Como é que é hein? Para na posição! Hahahaha! É hoje hein! É isso! O papai chegou, 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 tá ligado?